O governador João Doria confirmou hoje a entrega de 977 respiradores para unidades hospitalares de 20 municípios da Grande São Paulo, interior e litoral. Para a Baixada Santista virão 16, 5 para Santos, 5 para Praia Grande e 6 em Itanhaém. Com os novos equipamentos para atendimento a pacientes graves contaminados pelo coronavírus, o Estado passa a contar com mais de 7 mil leitos de UTI. Outros 700 respiradores serão entregues até o final da próxima semana, somando mais de 1.600 respiradores para a rede pública de saúde.